19 horas e 9 minutos. Matheus Ribeiro, chegou a sua hora, meu irmão. Mais uma vez, muito boa noite aí. Cara, todo dia eu tinha que dar uma elogiada e alguma coisa aí, da Nathalie e tudo mais. Esse nó da gravata tá internacional hoje, viu? Quando eu crescer, eu vou saber fazer um desse. Ô Fred, eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai poder elogiar algo além do nó da gravata, porque nós preparamos um cenário que tá muito bonito, viu? Meu amigo, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por passar a bola para o novo DF Record. A você que estava acompanhando o Cidade Alerta DF, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, às 7h10, aqui na tela da Record TV. É uma alegria muito grande estar numa casa como essa e, principalmente, contar com a sua companhia e com a sua audiência todas as noites aqui no nosso jornal. Por isso, veja agora as notícias, que são destaque nesta segunda-feira, 4 de maio. A população agora tem mais opções de locais para fazer o teste rápido do novo coronavírus. Até agora, mais de 40 mil pessoas fizeram o exame. O Distrito Federal está na 12ª posição de casos de Covid-19 no Brasil. E a curva de contágio também é uma das mais baixas do país. E o impacto da pandemia nos relacionamentos. Quem pretendia se casar agora conta com cerimônia virtual para amigos e parentes. Eu também te apresento agora o time de reportagem que está ao vivo conosco esta noite. As repórteres Mara Mendes, Manuela Rolim e Nathalie Machado estão ao vivo conosco neste primeiro DF Record do dia 4 de maio. Vou começar com a Mara Mendes. Mara, boa noite para você. O GDF divulgou hoje os detalhes de um novo decreto para combater o coronavírus. Decreto este que traz novidades importantes, incluindo a ordem para que hospitais particulares liberem leitos. Não é isso? Como é que vai funcionar, hein, Mara? É com você, Matheus. Mara, muito obrigado. Boa noite para você e para a sua equipe. Agora nós vamos falar sobre a ampliação dos postos de testagem rápida para o novo coronavírus. Nathalie Machado, boa noite para você. A gente sabe que o teste é uma etapa importante do combate ao coronavírus. E agora, nos conte, por favor, quantos são esses postos e como foi esse primeiro dia de funcionamento deles. É com você. Oi, Matheus. Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindo, viu? Então, lembrando, Matheus, só para o pessoal vacinar, tem... Para o pessoal fazer a testagem, tem que estar há sete dias, pelo menos com sintomas aí da Covid-19. E basta só entrar aí no site, que é o sistemas.df.gov.br.mtest, porque tem que fazer o agendamento para conseguir fazer essa testagem. Tá certo, Nathalie, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e para a sua equipe também. E aproveitando que você falou da situação lá no Gama, esse é o destaque da Manuela Rolim, que também está ao vivo conosco. Manuela, boa noite. Muito obrigado por participar aqui da nossa estreia. Mas a situação é preocupante, né? No sistema prisional aqui do DF, nós já temos mais casos de pessoas infectadas do que em todo plano piloto. É isso mesmo? É isso mesmo, Matheus. Muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao time da Record TV Brasília. Boa noite para você que está em casa e que nos acompanha aqui hoje no DF Record. E que a previsão de entrega da obra é até o dia 23 de maio. Matheus? Muito obrigado, Manuela. Boa noite para você e para a sua equipe. Pessoal, a gente traz agora uma notícia que interessa muito aos pais e mães que têm filhos em guarda compartilhada. Isso porque a justiça decidiu que o regime de compartilhamento pode ser alterado durante a pandemia do novo coronavírus. Essa decisão leva em conta a segurança da criança e, principalmente, a saúde da família. Realmente, o amor que pais e mães têm pelos seus filhos é capaz de fazer com que eles entendam todo esse momento que está acontecendo e, aí, numa situação como essa, identificar qual é o ambiente mais seguro para a criança estar durante essa pandemia que todos torcemos para que passe logo. Mas, quando a gente fala aí nessa situação do coronavírus, é fundamental que a gente tenha uma referência do que está acontecendo em outros países, até mesmo para identificarmos um modelo a seguir. A Espanha, por exemplo, foi um dos países da Europa que mais sofreu com o coronavírus e agora já começa a retomar a rotina. Pensando nisso, nós convidamos um brasiliense que está por lá, enfrentou 40 dias de isolamento total, bem rígido, e agora conversa conosco para falar como está esse retorno à normalidade. É o jornalista Ayrton Guimarães, ele que agora conversa conosco. Ayrton, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa produção. O que você destaca para a gente aí desse momento que a Espanha vive agora de reabertura? Ayrton, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso DF Record, nesse dia de estreia. Ficamos muito felizes com a sua dedicação e com a sua atenção conosco. Boa noite. Boa noite, Matheus. Pessoal, vamos saber agora como fica o tempo amanhã aqui no Distrito Federal. Trago a previsão para você aqui no nosso telão. Amanhã, vamos colocar a previsão do tempo aqui. Aqui o tempo fica claro, a parcialmente nublado. Terça-feira, então, é em Brasília com mínima de 13 graus. A máxima fica em 27, enquanto a umidade varia de 90 a 25%. São os dados do Instituto Nacional de Meteorologia para você. E o PROCON fez uma fiscalização em quase 300 mercados no mês passado para checar o preço de vários produtos. E a variação que essa pesquisa identificou é impressionante. Consegue chutar? Consegue aí ter uma ideia? Até oito vezes, minha gente, um produto custa X, no outro lugar ele custa 8X. A gente separou aqui no telão para você alguns dados dessa variação de preços. Um dos produtos que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi o feijão, que pode variar até 650%. Num local você compra por 10, em outro você compra por 65, em termos práticos. O pão teve uma variação de 577%. E temos mais itens. Um deles é fundamental nessa época de pandemia. Água sanitária. Pode mudar a tela aí para a gente? Porque a água sanitária também teve uma variação impressionante. 779%. E o papel higiênico, 825% de variação. O que a gente pode tirar de conclusão a partir dessa pesquisa? É preciso fazer uma busca por bons preços, mas sempre preservando a sua saúde. Lembrando que todos, a maioria, pelo menos, dos estabelecimentos confiáveis, já estão com medidas de segurança para a entrada de clientes. E quando você for fazer as suas compras, é preciso ter muita atenção para se preservar e também zelar pela saúde do próximo. Uma das novidades que nós preparamos para você aqui no nosso novo DF Record é a interatividade. Por isso, agora nós temos o momento Você no DF. Nós colocamos no Instagram da Record TV Brasília, arroba Record TV Brasília, a seguinte pergunta. Qual foi a principal mudança que a pandemia provocou na sua vida? E aí os nossos seguidores mandaram as respostas. Vou colocar para você algumas aqui no telão. A arroba Gabi Oliveira B. Diz que a principal mudança que ela sentiu foi ter parado de praticar atividades físicas. Mas temos mais participação. Olha essa próxima mensagem que nós vamos colocar aí na tela de uma outra seguidora nossa do Instagram. É a arroba Tetia Duarte. Ela vende caldos e aí parou de ter essa renda, que era tão importante para ela. Deixou de ganhar o sustento vendendo os caldos. Tomara que você volte logo com o seu serviço, com o seu trabalho. Temos mais uma participação nesse mesmo sentido. Uma auxiliar de odontopediatria é a Priscila Tavares. Ela também teve que dar uma pausa no trabalho. Está sofrendo com essa situação. Além do Instagram, onde nós sempre vamos colocar ali uma caixinha de perguntas. Vamos fazer uma enquete para você mandar a sua resposta e eu poder exibir para todo o Distrito Federal. Você também pode comentar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, utilizando a nossa hashtag. Você, abreviadinho, como a gente escreve ali no Zap Zap mesmo. Você, no DF. A nossa equipe estará de olho para colocar aqui no nosso jornal a sua participação, a sua mensagem, o seu elogio, a sua crítica, mas também a sua imagem, um vídeo revelador que você queira exibir aqui no jornal. O espaço está aberto para você participar. A gente volta a falar sobre o coronavírus pelo mundo. Estamos ao vivo com mais um brasiliense que também mora fora do país e passa por tudo aquilo que o Ayrton falou para a gente há pouco, mas de uma forma diferente. Quem está ao vivo conosco agora é a Laura Pucu. Ela que estuda em Chicago, nos Estados Unidos. Chicago que vive uma situação muito diferente da Espanha, né, Laura? Boa noite para você. Por aí, é lockdown, ou seja, no bom português, isolamento total. Recomendação para ninguém sair mesmo de casa. Boa noite. Certo. Laura, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso DF Record. Uma boa noite para você. Boa noite. E muita saúde que esse momento passe logo para todos nós. Até a próxima. Obrigada. Vocês também. Pessoal, agora 7 horas e 36 minutos. Decisão importante hoje para todo o país e que impacta também a rotina aqui no Distrito Federal. Foi nomeado hoje o novo diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Quem está ao vivo conosco e agora traz mais os detalhes dessa nomeação é o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite a você. Muito obrigado por prestigiar aqui a nossa estreia, trazendo essa informação importante que é um destaque nacional. Conta para a gente qual é o currículo desse novo diretor. Boa noite. E quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto é só acompanhar o Jornal da Record. Logo depois, o DF Record. Com você, Matheus. Tiago, muito obrigado. Convite feito. Jornal da Record com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tiago, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado por estar aqui hoje. Pessoal, dia das mães está chegando. Mês de maio já está aí. E agora, com o comércio fechado por conta da pandemia, muitas pessoas precisam contornar essa crise e tentar salvar a segunda data mais importante do ano para o varejo. Aí, a aposta está sendo no quê? No delivery e nas vendas online. Você reparou ali no destaque, né? É preciso se reinventar, se renovar. E é claro que tudo isso está impactando também os casamentos. Um momento muito especial para os casais, que agora é virtual. Não dá para fazer festa para os amigos e para os parentes. Mas nem por isso o momento é menos especial. E é assim, com muito amor, que eu encerro o DF Record de hoje, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Amanhã, nosso compromisso e o nosso encontro estão renovados. Uma boa noite para você. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite. A partir da próxima quinta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório no estado de São Paulo e em locais públicos. A nova determinação já começou a valer no transporte público.